Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Edsonate EJL Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo legal? Então maravilha! A partir de agora, vamos ver mais um vídeo da palestra do dublador Marco Ribeiro do Universo Nog Realmente esta será a parte 2, realmente vou fracionar este vídeo Será a parte 1, 2 e 3 Para não ficar um vídeo muito longo, extenso, cansativo no canal Então vou dividir este vídeo Esta será a parte 2 Marco Ribeiro do dublador, Tom Hanks, Will Smith Realmente muitos caras incríveis do Máscara Yusuf Uramesh, Wood Toy Story e muito mais E por aí vai, como ele costuma dizer Então, bora assistir este vídeo E uma coisa meu filho, não esquece da pão exclusivo Que dá trabalho para fazer meu amigo Que dá trabalho para caramba, dá muito trabalho Então pessoal, bora assistir o vídeo do dublador Marco Ribeiro do Nog 2017 Roda aí Eu recebi aqui um ponto de novo Que você me lembrou É, tipo que é Existem tantos atores, mas ele é único, todo mundo é único Mas ele é muito versátil, porque ele já foi em Esventura Ou Esventura 1 ou 2 e já foi para aquele drama vídeo número 23 Então, como é fazer um trabalho em cima de uma toda conversada que é de meu amigo? É, meu, é sempre um desafio, porque, por exemplo, ele vai falar a palavra amor Eu te amo, 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 eu te amo Mas tem outras palavras que não dá, né? Eu me lembrei quando ele fez o charada no bate, que eu dublei, terrível É, mas ele abre muito a boca assim É, ele vai para lá e para cá, o filme mentiroso, aquele mentiroso Eu dublei três vezes esse filme Eu dublei na Era de Bichos Eu dublei na Double Salt E recentemente, ano passado, em novembro, eu dublei na Grey Life Quer dizer, e sempre que eu dublo aquele filme, ele é terrível Porque ele grita, ele salta, ele faz tudo É sempre muito complicado Sempre muito complicado Maravilhoso Vim, vim, vim Vim Pode ir Seja-se sim, 30 minutos Tudo bem, cara? Boa, meu de marco, vamos ver aqui só Esse é um livro que eu já conheci É esse é Fala, cara, outro bom E é tudo bom para as senhoras Beleza A pergunta que eu tenho para fazer para você é o seguinte Na sua opinião, você considera a dublagem uma profissão com uma função só E mais uma coisa também Como era a sua relação de amizade com o palestrutubulador Paulo Fultz? E para isso, ela tem um pedido que queria fazer Como seria o homem de febre de uma armadura pelo Charles? Rapaz, eu vou ter que repetir as perguntas Fiquei impressionado Agora eu vou ter que falar assim É brincadeira, meu irmão É, é, é Primeira pergunta não foi? Cara, o tipo é ficando velho O tipo é que eu não lembro de mais nada Você pode não comer o negócio na televisão Falando bem, eu não lembro mais Se na sua opinião, você considera a dublagem uma função ou uma profissão? Isso, fala aí Não falo régua, não se me esqueça É, é, uma função ou uma profissão? Cara, as duas coisas É uma profissão, uma profissão tem que ser encarada com a terceira realidade O que eu tenho hoje O que eu conquistei O pouco que eu tenho Graças a primeira vez Depois da dublagem A dublagem que me deu Vocês já ouviram falar A versão brasileira é a Audio News? Audio News é minha empresa Comecei lá em 94 Na idade de fotografia Depois agora é o Van Mike Perceira brasileira Van Mike Supernatural E tantas outras coisas que a gente faz Então é uma profissão E ao mesmo tempo No sentido da palavra É uma profissão que você tem que fazer muito bem feita E é uma profissão que é levada a sério Por isso que eu sou conta A galera que fica Ah, é um prosto de filme dublado É uma opinião que eu respeito Mas a gente precisa entender Que é uma profissão Tem gente que vive disso Tem gente que alimenta seus filhos Constrói sua vida nisso E além do mais Tem gente séria trabalhando nessa profissão Uma profissão com registro profissional Tem gente séria fazendo E a questão de você ver um filme dublado ou não Se você vai ler uma legenda Você perde muita coisa no filme Entendeu? A gente com tantos analfabetos Que já no nosso país Infelizmente A dublagem se faz essencial Então é uma profissão séria Só um pouco Mas a questão é que Muitos dubladores consideram A profissão só uma profissão Por quê? Porque muitos deles tem emprego por fora Tem essa questão também Aí por que você acha Que muitos dizem que é apenas uma função? Não sei Alguns tem dubladores advogados Dubladores médicos Com outras atividades Mas a maioria se concentra mais mesmo A dublagem Por causa dessa sazonalidade Às vezes vem Às vezes não vem Então às vezes as pessoas procuram outras Com os seus paralelos Para fazer Mas no meu caso Graças a Deus Há 30 anos Vivendo de dublagem A segunda pergunta é A segunda pergunta é Como a sua reação de amizade Com o doador Paulo Flores O Paulo Flores era um cara fantástico Morreu por 50 anos Dirigi muito o Paulo Flores O Paulo Flores Turulei muito com ele Gostava muito do trabalho dele Infelizmente A bebida Acabou Com a vida Daquele Nosso amigo Tão querido E era uma pessoa Muito legalmente Uma convivência Muito doador Como seria A provavelmente Para pedir na matura Do companheiro Do Chaves Do Javis Javis Eu falei Muito doador O seu idiota Qualquer As 40 e duas Manda logo Eu vou apresentar Muitas vezes Eu passo para você Calma 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 Qual foi Dentro desse Período do trabalho A parceria Que você diz Sempre que possível Quer repetir Ou De diretor Você sendo diretor Dirigido Alguém Ou você sendo dirigido Por alguém Você diz Essa parceria Segura Que possível Eu quero sempre Agora você me deve Cascar Eu posso Assim A que você vai ver Eu gosto De todos os diretores Eu gosto De todos os diretores E tem diretores Que tem uma característica X Outras tem uma característica X Mas eu gosto De todos Eu sou um cara altamente Frigível Apesar dessa bagagem Que a gente tem Mandou eu fazer Eu faço O senhor Não vai me mandar Eu falar errado Falar o português Errado O resto Mandou eu fazer Eu faço Até porque Se tiver conserto Vai ter que pagar Para voltar Para você Adorar Então ele está Assumindo a responsabilidade Do negócio Mas algumas parcerias Não dão mais certo Que outras Mas eu não vou Levantar Com o ônibus Eu proposto Eu vou usar Causar Assume Ok 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 Show Eu vou passar Para o Corífero E ele É esse Tá Corífero Alguém na tela Estou bem Pronto Calma Calma Porque o garoto Está todo mundo Ele ainda vem com o personagem Você deu para mim Eu não sei se já fizeram Essa pergunta Mas qual o critério Que você utiliza Para falar Que determinado personagem Que tem a vez mais rosa Ou mais filha Por exemplo Tim Kelly Parece que Tim Kelly Pra eu Onde está Então é o critério Que você tem Para poder Iniciar as fotos Mas várias fotos Boa pergunta Boa pergunta Na verdade A gente costuma dizer Que a duplagem É a imagem A gente vai muito Pela imagem Às vezes O som original Você pega Eu pego A imagem O que o cara Está fazendo lá Se o Jim Kelly Faz careta Eu faço careta Se eu não faço A imagem mais aqui Eu faço a coisa Porque se ele gosta Na nossa voz E a gente O que eu estou fazendo O que diz lá Agora por exemplo A gente tem uma Uma característica Que é o seguinte Tem uma série Chamada Magnum Era dos anos Oitenta e pouco Que tinha um tom sério Um tom sério Que tinha uma voz Original Muito bem E quem do lado É um baita O Francisco Milano Com a voz Muito forte Então às vezes Você vai muito mais Pela característica Física Do que propriamente A voz O original Então essa é a questão Muito mais Pela imagem É um burinho aí Que aí Salve Palmas Obrigado Alguém lá de trás Pronto Muito animado Parece a torcida Do Flamengo Boa noite, eu queria perguntar como é ele estar na rua e, tipo, vai ser uma boa Boa noite, eu não faço assim, eu não faço assim As pessoas que fazem parte, eu conheço em algum lugar e também eu queria estar na rua Você assiste muito no Rio e vê outros trabalhos aqui, não sei, você gosta de todos os trabalhos Pra se inteirar mais disso, era isso que eu queria saber Essa pergunta é legal, como é que é o nome? Marcos Ah, Marcos, ah, você é quase lá, quase o meu chá É o seguinte, normal, porque você chega assim ao mesmo lugar, tem gente que tem o ouvido mais treinado Então, uma vez que eu estou comprando um negócio, a menina, você parece um ouvido de ferro, né? Aí reconheceu, tem gente que tem o ouvido melhor, mais treinado Tem gente que fica se olhando às vezes, é, não é, não sei o que e tal Mas, é, costuma acontecer sim A outra pergunta qual é? É, 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 você assiste muito em filme, você vê outras coisas Ah, sim Não, a gente tem uma dificuldade de assistir filme, tem o Netflix lá, né? Em casa, mas você lida tanto por filme, tanto por filme, que às vezes você quer chegar em casa e não quer ver filme Porque a gente, quando vê filme, fica dirigindo E olha, caramba, tá mal escalado esse pulando Aquela, aquela boca ali passou, não sei o que é A minha, minha mulher que também trabalha comigo, mas ela trabalha lá na área administrativa Não sei o que você vê no filme, porque você fica Caramba, você tá mal dubado, tá bem dubado Esse cara tá mal escalado É complicado às vezes, de, 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 você assistir o filme assim Então, olha, é um, não tem nem tempo, às vezes, de assistir Não, mas sempre que eu posso, você tem que ver Os filmes que eu vi da Marvel, por exemplo Eu não fui ver um no cinema Eu sou, quando eu vou ver já tá no DVD e tal Eu não consigo ver um no cinema E, às vezes, assistiu alguma coisa que a gente faz, né Já aconteceu Então, tá vendo um filme assim Aí, passei assim, ué Aí, eu ouvi a voz chupando duas vezes e falei, show eu Você brinca dele, ué Que filme é esse? Aí, eu olhei e disse, ué Onde é que eu fiz isso? Não lembrava de nada, né? Mas tem uma explicação, gente, não é só porque eu tô ficando velho, não É porque é o seguinte O tubulador, ele tem uma memória de peixe Tipo agora, não sei lá Ah, que guerra e tal É aquela coisa assim É memória, é memória de curto prazo, nossa, muito pequena Porque o nosso cérebro é treinado Pra decorar e esquecer, decorar e esquecer, decorar e esquecer Então, a gente, isso foi de tudo médico A gente, lembra de coisas passadas Mas, às vezes, você perde alguma coisa assim Porque é muito detalhe Você dupla uma comédia de manhã Você dupla um desenho animado à tarde À noite, você já faz um drama Eu fiz muita novela mexicana Ah! Oh, não, não Não, 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 não é isso Simplesmente Maria, rosa selvagem Maria do bairro foi muito Então, as pessoas olham lá e falam caramba E muita coisa que a gente faz no dia A gente faz com comédia, novela mexicana Um monte de coisa, então, às vezes, não esquece o meu método Então, eu queria agradecer Porque, às vezes, a dupla é já Não é mais um salário Porque eu achei As pessoas que dizem que é ruim Que preferem ser agendado E o Rakushu, eu acho que é a melhor dupla é já que eu já vi Obrigado E os outros, como viniférico, fantástico, tudo E agradecer aí pela humanidade Obrigado, obrigado Valeu Pessoal, pessoal, assiste a Apo Network aqui? Sim Alguma coisa da Apo Network? Quando eu fui lá em Bolsonaro, eu acho que era assim Mas era o que eu falei Elas gostaram Que era outra semana no gasto Essa semana aconteceu isso A outra semana aconteceu aqui E esse é mais um mistério da semana Outra semana Eu não sei o que eu falei É 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 o que eu falei Algumas perguntas vai lá em cima Não pode ter que ir em cima Ele está longe Ele está longe Ele está chupindo Ele está chupindo Pronto Um, dois, três Então você faz Pronto Calma Calma Vem cá Eu estou com medo dele Fica aí Fica aí Fica aí Fala garoto Valeu Valeu, João Valeu, Marcos Tudo bom Eu queria perguntar duas coisas Primeiro Quanto pesa o trabalho de vocês A mão do diretor Na Caixa da Liberdade Você pode inserir mais uma coisa Que a censura E por exemplo Eu queria que você já disse Escolar a mão do Guilherme Mendes A eleição Eu sou muito grande E depois Também queria que você falasse um pouco Sobre a sua linha A respeito de Quanto Somosos Não atores São contratados Para fazer uma dublagem Por exemplo Essa córnea receita aí Da PIC Então muda nada Para ter um barco Vou começar pela última pergunta É Próximo seguinte, gente A dublagem Ela é realmente Muito difícil Ela é muito complicada Mas Quando se chama Uma pessoa Famosa Para dublar alguma coisa Não é só A voz da pessoa É A imagem da pessoa É a figura dela Porque ela representa O tantos mil seguidores Que ela tem Né? Então se faz um marketing Em função disso Se você botar ali no cinema Aqui no shopping Aqui em cima Se você botar assim Dublado com o Marco Ribeiro Só vai ficar Caguei pra ele Tô nem aí Agora Se botar Do lado Do O Luciano Do lado do Miguel Fala dela As pessoas As pessoas vão Pra assistir Vão pelo nome Do lugar Então pra mim É indiferente Né? É Não sei se a qualidade É boa ou não Quem tem que julgar São vocês Quem tem que reclamar São vocês A qualidade A qualidade Não sei se é boa ou não Mas o cliente faz isso Em função do nome Da vida Da pessoa Né? Como eu falei O meu cachê é bem parecido Com o do Marco Ribeiro O que eu vou fazer? Né? Ele ganha x pra fazer Ele ganha x pra dublar Tem que fazer Né? A outra pergunta Era sobre O peso do diretor No trabalho de você Sim O diretor é muito importante O diretor é uma figura Muito importante Porque ele vai Ele vai te passar a história Ele vai te passar o tom Que você tem que ir Ele vai te dar um resumo Da história Ele vai te dirigir No sentido de você Tá muito Você foi muito Tá over Entendeu? Como você tem que ter mais energia Então a mão do diretor É fundamental O diretor não é só sentar E dizer Tá curto É Quando a frase Tá tem boca Então passou Quando a boca já fechou E a frase passou Não O diretor tem que dirigir mesmo É Hoje em dia Infelizmente A gente tá tendo Outros diretores de ator Eu ainda dirijo ator Eu ainda Não faz mais assim Faz mais assado A gente tem bastante gente Que dirige Mas algumas pessoas Por causa da Da pressa Então muito vai 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 Não é legal Mas o peso É fundamental Obrigado Valeu Valeu A parte 1 Vai estar aqui no card Vai aparecer aqui acima No canal Ok E também No link aqui abaixo Na descrição Vai estar os outros vídeos Do Nog Então pessoal Não deixe de assistir os outros vídeos Que nós implantaremos agora na parte 3 da palestra do Marco Ribeiro Valeu meus amigos Forte abraço Tchau